Soteudo começou no banco de reservas, a gente viu ele ali na comemoração e o Grêmio comemorava os 2x1. Aí o Soteudo entrou, saiu do banco, chutou uma, bola voltou, chutou duas para fazer 3x1 Grêmio. Tricolor então chega, Tricolor Gaúcho, no caso são dois Tricolores, o Tricolor Gaúcho chega aos 35 pontos, 11ª colocação, respira aliviado, o Fortaleza fica com os mesmos 55 pontos, ainda na 3ª colocação, na cola de Palmeiras e Botafogo que vão jogar na rodada também, falaremos dos dois times aqui neste Sport Center. Agora, conexão com a Arena do Grêmio, o repórter Gustavo Berton conta para a gente qual foi a do jogo. Berton, Tricolor, imortal, respira com essa vitória, 3 pontos importantes, amigo. Boa noite. Muito, Edu. Boa noite para você também, boa noite a todos. Muito importante essa vitória do Grêmio. Como você falava aí, o Grêmio chegando a 38 pontos, abrindo 7 pontos em relação à zona do rebaixamento. É verdade que alguns adversários nessa briga jogam amanhã, mas de qualquer forma o Grêmio mantém aquela distância que, ou na pior das hipóteses, mantém aquela distância que entrou na rodada. Abre numa rodada que era importante, onde dois adversários como o Criciúma e o Fluminense já tinham vencido também. Então era muito importante para o Grêmio vencer, recuperar a confiança, porque na quarta-feira a CBF marcou o jogo contra o Atlético Mineiro, que é o jogo atrasado que o Grêmio tem, ainda por causa das enchentes e tudo mais. O Grêmio tem esse jogo contra o Atlético Mineiro, que vai ser então realizado na quarta-feira. Mas o Tricolor Gaúcho respira muito aliviado, num jogo onde o técnico Renato manteve a mesma formação, digamos assim, da partida contra o Botafogo, que na visão do Grêmio deu certo, com o Edenilson jogando mais aberto pela direita e recompondo mais para a marcação. E o mesmo acontecendo com o Aravena, o chileno que começou a partida no lugar do Soteudo. O Soteudo não foi utilizado contra o Botafogo, porque ele estava com problemas físicos, ele sequer viajou com o time para o Rio de Janeiro. O Aravena então fez aquele jogo, só que o Renato gostou, principalmente da recomposição, deu uma sustentação melhor e manteve esse mesmo sistema, essa mesma estratégia para a partida contra o Fortaleza e deu certo. O Aravena inclusive foi um dos principais jogadores do Grêmio no primeiro tempo, fez o gol, teve outras jogadas em cruzamento, arrancadas pela direita, pela esquerda, e acabou tendo um bom desempenho. Mais tarde deu lugar sim para o Soteudo, o Soteudo acabou marcando o seu gol, mas uma estratégia de o Renato. Abaixou as linhas do Grêmio, de alguma forma deu a bola para o Fortaleza, teve muita aposta de bola, mas sequer o Leão do Psi conseguiu criar boas oportunidades, a não ser no gol marcado pelo Hércules. Do outro lado, o Fortaleza que sai, uma frustração muito grande, poderia ser líder do campeonato, ou pelo menos dormir na liderança nessa noite de sexta-feira, Palmeiras e Botafogo jogam no sábado, mas sai daqui com 3x1, um jogador expulso, o Mancuso acabou expulso no segundo tempo, ele tinha feito uma falta no Reinaldo ainda na primeira etapa, depois cometeu uma falta para cartão amarelo no Edenilson, recebeu o segundo amarelo, acabou sendo expulso, e o Leão do Psi para na tabela, na terceira colocação, brigando agora pela Libertadores, mas com um jogo a mais, e, bom, não conseguiu ultrapassar seus principais adversários. Na noite dessa sexta-feira, para pouco mais de 22 mil torcedores aqui na Arena, o Grêmio, você falou bem, respira aliviado, e era importantíssima essa vitória para o Grêmio, já não pensar mais em rebaixamento, o Tricolor agora mira, por exemplo, uma vaga na Copa Sul-Americana, ou quem sabe, né, se conseguir avançar umas posições, e o G6 virar G7 é 8, o Grêmio beliscar alguma coisa até em termos de Libertadores. É isso, o Grêmio abriu 7 pontos, então, para a zona do rebaixamento, né, respira, e ter a casa de volta, isso faz toda a diferença jogar aí na Arena do Grêmio, né, Berton? Só para a gente concluir que eu tenho que te liberar, eu sei porque tem as entrevistas daqui a pouquinho que você vai acompanhar também. É, não será o técnico Renato, o Renato ainda está suspenso pelo STJD, foi o último jogo de suspensão do Renato, o Marcelo Salles comandou o time do Banco de Reservas, e quando o técnico está suspenso ou punido, ele não pode sequer participar do jogo, não pode chegar com o time, não pode ficar nas dependências do estádio, não pode conceder entrevista coletiva, então, o que vai conceder é o Marcelo Salles, que é um dos auxiliares do Renato, e claro, do outro lado, o Voivoda. Bom, jogar na Arena, é claro, né, o torcedor, o Grêmio instanciava por isso muito, né, afinal de contas, é a casa do Grêmio, ela ainda está com uma capacidade reduzida, hoje foi uma capacidade para pouco mais de 32 mil torcedores, vieram apenas 22 mil, a parte de cima ela ainda não foi aberta, e desde que retornou para a Arena, essa é a segunda vitória, o Grêmio fez quatro jogos aqui, perdeu para o Atlético Mineiro, ganhou do Flamengo, perdeu para o Criciúma, e agora ganhou do Fortaleza, tá aí com 50% de aproveitamento, nessa volta para a sua casa, eu repito, ainda com uma capacidade reduzida, mas claro, é a Arena do Grêmio, é a casa do Tricolor Gaúcho, e à medida que nós vamos avançando, ou que os problemas vão sendo resolvidos, a capacidade vai aumentando, creio que já nos próximos jogos, o Grêmio possa ter quase uma capacidade total, abrir todas as arquibancadas para o seu torcedor, porque vai precisar da força sim, da sua torcida para avançar ainda mais nesse Campeonato Brasileiro. Ah, faz diferença demais, o Renato se queixou uma barbaridade, para usar um termo que os gaúchos gostam muito, e com razão. Berton, vou te liberar, porque tem entrevista coletiva, daqui a pouco qualquer novidade é só chamar, tá bom? Sim, vou para as entrevistas coletivas, como eu falei, Marcelo Salles e o Rom Pablo Voivoda, e depois tem a zona mista, ver que os jogadores vão falar nessa sexta-feira à noite. Quem vai passar, né Edu? Sexta-feira à noite, quase perto ainda da meia-noite, o Grêmio venceu, o Fortaleza tem que voltar para casa, creio que os jogadores vão passar por ali, meio rapidinho, para poder curtir o final de semana. Valeu Berton, é isso, ele falava do jogo com o Atlético Mineiro, o próximo adversário do Grêmio, exatamente é o Atlético, dessa vez em Belo Horizonte, e depois é Grenal, aí você já sabe que o bicho pega, né? O fato é que os gaúchos estão tirando o atraso, por causa das inundações, muitos jogos atrasados, no momento o Grêmio então com um jogo de atraso, né? Rodada 29, ele chega aos 28 jogos. Vamos ver os números da partida em Porto Alegre, o encontro tricolor, sextou, com 3x1 para o Grêmio. O Fortaleza teve bem mais posse de bola, 61% contra 39%, mas finalizações, deu tricolor gaúcho, 16 contra 7, certas 6x5, grandes chances, veja a vantagem do Grêmio, como o Grêmio foi mais efetivo, 4x1, ações na área rival, 22 do Grêmio, 12 do Fortaleza, escanteios 10x2. E a classificação do Campeonato Brasileiro, está sim, nesta rodada 29, pela metade ainda. O Botafogo tem 57 pontos, segue na liderança, o Palmeiras tem um ponto a menos, o Fortaleza parou no 55, com um jogo a mais que seus adversários. O Flamengo, 48 pontos, no caso com um jogo a menos, 27 jogos apenas, São Paulo, 47, Bahia, 45, são os seis primeiros, o Internacional também tem 45, o Cruzeiro, 43, o Vasco 36, o Atlético Mineiro, 36 pontos também, os dois adversários, na semifinal da Copa do Brasil, lado a lado, no Brasileirão. O Grêmio, então, encosta no grupo ali, 35 pontos, mesma pontuação do Criciúma, o Bragantino tem 33, assim como o Juventude, olha o furacão, no ano de seu centenário, em 31 pontos. O Fluminense tem 30, respira com a vitória sobre o Cruzeiro, ontem, vitória abre a zona de rebaixamento com 28, Corinthians 28, um ponto por jogo apenas, o Timão, Cuiabá, 23 pontos, o Atlético Goianiense, El Lanterna, com 21 pontos ganhos. Então, a gente já volta para a Arena do Grêmio, a qualquer momento, com mais informações, as entrevistas coletivas, e muito mais o trabalho do nosso Gustavo Berton. Esse que é o Corinthians, também de olho, porque o Grêmio estava ali, agora se distancia um pouco, mas a gente viu, a situação do Corinthians é difícil.